Mariana e Hans, seus caminhos um só caminho, suas almas uma só alma, cantarão para vós os mesmos pássaros e os mesmos anjos desdobrarão sobre vós suas invisíveis asas, terão agora por espelho os olhos um do outro e o sorriso de um dirá da alegria do outro, assim como o pranto da tristeza. Irão depois vos descobrindo nos filhos que crescem e não mais saberão distinguir os traços de um ou do outro, aí então tornar-se-ão ainda mais parecidos, nem o mundo nem a guerra nem a morte, nada mais poderá separar vocês dois, porque serão mais do que nunca, com a bênção de Deus, uma só carne e um só coração. Mariana, Hans, que o homem não separe aquilo que Deus uniu, que o tempo não destrua a aliança que vos prende, nem os amores, o amor, que não tenham outro repouso que o peito, outro amparo que a mão, outro alimento que o sorriso, porque os seus caminhos um só caminho e as suas almas uma só. Amém. 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 Don't let me go, don't let me go Don't let me go, don't let me go Don't let me go Picture, you're the queen of everything Far as the eye can see Under your command I will be your guardian When all is crumbling I'll steady your hands You can never say never While we don't know it Time and time and time again Younger now than we were before Don't let me go Don't let me go Don't let me go Or falling apart And coming together Again and again In the name of God Don't let me go 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 If I can let me go I may go Don't let me go Don't let me go Amém. 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 Amém.